Agora sim, tudo pronto para a partida, todos alinhados, ordem para o larga, sétimo páreo do programa, foi dada a partida para o sétimo páreo, 1.600 metros na grama livre, o grande parâmetro, o presidente José Serquinho de Assunção, 2024, o Clube 3, o Nureyev Boy, pulou com o tempo de atraso. Aqui por dentro, Bensurinho, tem a ponta, cabeça, pescoço, levantagem, empoderada, corre em segundo, Nupin, terceiro, Mortal Kombat, corre em quarto, Cashback, passou para quarto, Mortal Kombat, se atrasou para quinto, Pugênio, Turgírio, lá por fora, em sexto, Super Urf, por dentro, em sétimo, Maranhão, corre por fora, em oitavo, Nureyev Boy, por dentro, um correnteiro na última colocação, empoderada, por junto da Serquenteiro, tem a ponta, Cashback, em segundo, Nupin, terceiro, Pugênio, passou para quarto, Mortal Kombat, para quinto, Bensurinho, nos pau, se atrasou para sexto, Maranhão, corre em sétimo, Super Urf, em oitavo, e nono, em último, corre Nureyev Boy, vai, vamos dar para a primeira, para a segunda metade da grande curva, empoderada, tem cabeça, tem pescoço, levantagem, Cashback, lá por fora, em segundo, Nupin, por dentro, em terceiro, vão bem, agarrado e compactados, Mortal Kombat, agarrado, em quarto, Nureyev Boy, agarrado, em quinto, Bensurinho, agarrado, em sexto, Maranhão, agarrado, em sétimo, em penúltimo, para os paus, corre Nureyev Boy, se atrasou para o último, Super Urf, ao contornar, é a curva chegada, contornar, curva chegada, e entra no pedaço final, empoderado, um correnteiro, Cashback, mais pelo centro, corre em segundo, aparecendo, Nupin, em terceiro, em quarto, Nureyev, aparece o Pogame, em quinto, Bensurinho, na sexta colocação, correndo aqui por fora, o Super Urf, na ponta empoderada, Arasou, de Frenzy, é branco, cruzando, André, preto, Bona, encarnado, ela mantém duas correntes, Nupin, segundo, Bensurinho, progredindo, rapidamente, por dentro, em terceiro, Super Urf, atropelando, em quarto, Bougame, em quinto, e na ponta, empoderada, tem duas correntes, essa já não perde mais, a briga pela segunda, Nupin, Bensurinho, briga pela segunda, empoderada, cruzando o disco final, empoderada, o Nupin foi o segundo, Bensurinho, terceiro, Super Urf, Maranhão, Bougame, Nureyev Boy, Cashback, e último, Mortal Kombat, vamos aguardar o placar para a confirmação do sétimo par, e o grande prêmio, presidente José Serquinho, de Assunção, Grupo 3, 2024, uma preparatória para a milha internacional de Cidade Jardim, que vai ser corrida em maio, empoderada, vai vir com muita força para o presidente da república, de ponta a ponta, a melhor, o Nupin, em segundo, vai voltar, mas aguerrido, com certeza, Bensurinho, passando em terceiro, reaparecendo, correndo muito bem, vai passando em quarto, Super Urf, não atropelada, Maranhão, foi o quinto, Pugame, o tordido por dentro, do Philipsão, passando na sexta colocação, Nureyev Boy, que não pulou bem, ele que é muito voluntarioso, correu lá atrás, não atropelou, ficou por lá mesmo, sétimo Nureyev Boy, passa Cashback, na penúltima e oitava colocação, e vai fechar a raia Mortal Kombat, meia a doze, Vitória do empoderada, correu muito, uma fêmea que acende quatro anos, uma filha do Droselmeier, na Kement, por Holy Academy, entrada de reta, ela vem ponteando, corre muito essa égua, vai com muita força, vai ser uma das favoritas da prova, o Bensurinho voltando mais a queira, ele ficou meio malzinho ali, o Bensurinho, na hora que ia atropelar, o Nupin, passou bem coladinho na frente dele, mas não chega a prejudicar não, aí o Jock teve que dar uma recolhidinha, buscar ele, jogar ele para lá dentro, ele correu muito, ele vai vir com muita força, sendo o Presidente da República, empoderada, ponteando no segundo, Bensurinho, pelo centro, por quem é mais aberto, super o grupo, vamos aos dados, Fima Castanha, novamente de quatro anos, trouxe o Maio na Kement, por Holy Academy, criação e propriedade do Aras Old Friends, treinamento do seu Marlobo, Jock Marcos Ribeiro, um tempasso, um minuto 33 e 8 para os 1.600 metros, na crema de Cisajardinha, empoderada, quatro vitórias em 12 atuações, um abraço.